A Novinha é Ostentação E batom vermelho só pra causar E que novinha é essa que ostenta demais E eu tô ligado que se chama ela vai Chama que ela vai dançar no piseiro agarradinha com o papai Chama que ela vem Novinha Ostentação Igual ela não tem o piseiro Chama que ela vai dançar no piseiro agarradinha com o papai Chama que ela vem Novinha Ostentação Então ela não tem o piseiro agarradinha com o papai Novinha Ostentação Ó te chama que ela vai ser dois Banda Lampada de Baredão Ela chegou de bota descendo até o chão Com chapéu na cabeça e sinto de pivelão Pegou roubando a cena e chamando a atenção Deu pra perceber que a novinha é ostentação Relógio de ouro só pra ostentar Viva com o vermelho, só pra causar Mas que novinha é essa que ostenta demais? E eu tô ligado que quem se chama ela vai Eu disse chama, chama que ela vai Dança no piseiro agarradinha com papai Chama que ela vem, novinha ostentação Então ela não tem, chama Chama que ela vai, dança no piseiro agarradinha com papai Chama que ela vem, novinha ostentação Então ela não tem Essa daqui vai ser estoura no paredão da galinha Banda lapada de paredão Estoura no piseiro, papai Chama meu raquinho Eu disse chama Chama que ela vai, dança no piseiro agarradinha com papai Ovinha ostentação, igual ela não tem Black Cediz Black Cediz Ligo-ligo pro pai e filho É o parceiro Rui Peque Barro Tamo junto, meu velho Chama Opa, tá lá, parada de paredão pra tocar Não dá Black Cediz Black Cediz Para, até que eu tentei Mas ainda não tem curso, parece que serei É saudade, você tinha razão Ovinha ostentou eu e você e a sua idade não Mas estou disposto a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Ajuda aí, bota pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê Ajuda aí Ô banda diferenciada, é o parceiro barucado, ajuda aí meu irmão Banda lapada de paredão Banda lapada de paredão Tem que andar até que eu tentei, mas ainda não tem coisa para esquecer É saudade, você tinha razão, então eu fui eu e você e a solidão Mas estou disposto a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião, já vira você da cabeça Porque já desisti do coração Black City Black City Ajuda aí, bota pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê Ajuda aí, bota pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê Ajuda aí, bota pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebê Ajuda aí, bota pra mim, senão o Vanderlei vai virar um bebê Ajuda aí Isso é banda lapada de paredão, seu doidinho Vai, volta pra você Banda lapada de paredão Ajuda aí Vaquejada do futuro Parabéns, 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 Eduardo Morão Vem o prefeito, novinho Almeida Penalhado da Amazônia, Roça, Brasileiro Chão, patrão, Brasil, preso Servo de mim Altamente, preso Eu gosto mesmo dessa vida, ninguém me pode morrer E a brilha, alegria, é ver poeira no ar Daí, foi pesado, bicho lá, ó, botou Dança de roxo, cola, tua mamãe QV, cerveja, gelada, tem calmoço, com batom Tem forró, aberto, abre a mala e flor Você é o cavalo, o vaqueiro, começou a vaqueirar Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos, esse eu não troco nada Ei, 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 boiada, você é o cavalo, o vaqueiro Começou a vaqueirar Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos, esse eu não troco nada Meu parceiro de água e marco de linha Eu gosto mesmo dessa vida, ninguém me pode morrer A minha alegria, é ver poeira no ar Daí, foi pesado, bicho lá, ó, botou Dança de roxo, cola, tua mamãe QV, cerveja, gelada, tem calmoço, com batom Você é o cavalo, o vaqueiro Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos, esse eu não troco nada Ei, 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 você é o cavalo, o vaqueiro Começou a vaqueirar Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos, esse eu não troco nada Você é o cavalo, o vaqueiro, começou a vaqueirar Oi, seu Dani Você é o cavalo, o vaqueiro, o freneto da vaqueira Cafinha, gravações Aridão da galinha Naquicidez Na cama, ela consegue o que quer Me usar e dá no pé No outro dia, não dá nem bom dia De repente, ela aparece A história se repete Não vou negar, é tudo o que eu queria Eu não considero encerrado O que importa é se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usa E tá isso, ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtir, não Quem sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E tá isso, ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtir, não Quem sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E tá aí, ó, ó Ai, aqui também tem sentimentos, seu menino Calma, tá redinho do Juan Deixa lá, ó que fala não Nasuming cedês Nasuming cedês Não consegue o que quer Me usa e tá no pé No outro dia, não dá nem bom dia De repente, ela aparece A história e se remeta Não vou negar, é tudo que eu queria Eu não considero encerrado O que importa é se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar, e eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama, o que importa na cama Ela não para, ela não tem feio Ela só quer curtir o som, quem sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama, o que importa na cama Ela não para, ela não tem feio Ela só quer curtir o som, quem sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí, vai pra cima minha banda Banda La Prata de Faridão Diretamente de Pernambuco pra todo o Brasil Black CDs Black CDs Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração logo se faz de novo E no meu quarto fico até imaginando Mas como eu vou cair nessa faça de amor Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração logo se faz de novo Estou aqui imaginando Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Você é borbilhão Que minha paixão não é você Você é borbilhão Você é borbilhão Galera do Amizu Meu doutor advogado Anderson Cabral Nascido na capital Criado no interior Derrubando nada e conquistando o coração Vem, vem, respeita o pavadão Olha que chegou o chiquinho do paredão Vem, vem, respeita o pavadão Tudo vai descendo com as novinhas até o chão Coelhinho 9 e o Almeida vai pra vaquejada com o mauve leão Vai não! E a vice perfeita Rosa bronzeado Vai não! Vai rapaz, mas... Vai não! E fica tranquilo que eu tô no seu paredão Cê é Bob Leão O Frenetico da vaquejada Nascido na capital, criado no interior Vem, novinha, sendo filho do doutor Doido por vaquejada com o mauve leão Seguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem e herdei do meu amor E fica rico na cidade pra gastar no interior Tá doendo o cavalo, eu sou campeão Tô derrubando um gado e conquistando o coração Nasci com coragem e herdei do meu amor E fica rico na cidade pra gastar no interior Tá doendo o cavalo, eu sou campeão Tô derrubando um gado e conquistando o coração Vem, vem, respeita o pavadão Mas tudo vai descendo pra não vir até o chão E o Alençon vai coelhinho Vai não! E o meu parceiro é o Alvésio Vai não! De jeito e o... Vai não! Ele não vai não! Pode ficar tranquilo que eu tô no teu parede Zé Bovileu Abre o baú! Abre o baú! Abre o baú! E eu te amo! Você me ama! E a distância não vai impedir A minha grana Gastei no cartão Ligando toda noite pra ti Eu disse tudo por amor Meu amor tá longe Eu tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou e até me fez chorar Meu amor tá longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou e até me fez chorar Eu disse eu moro aqui Olha você mora ali Eu disse estamos tão longe Será que vai dar certo? Eu disse essa distância Aumenta a saudade Olha porque foi morar Longe da minha cidade E eu te amo Você me ama E a distância não vai impedir A minha grana Gastei no cartão Ligando toda noite pra ti Eu disse tudo por amor Meu amor tá longe Eu tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou e até me fez chorar Meu amor tá longe Se eu tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir Meu patrão Meu patrão Paulinho na carne Bora Maria Tô Carlinhos no paredão Bora louco no paredão Chama Bora meu patrão titico Galera do barracão Tamo junto Tchau 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 Tchau